Seu Aníbal e a Dona Maria moram nesta casa no Jardim Imperial, em Trindade. Eles contam que estão sempre com medo de escorpiões. A gente tem cuidado, desse tempo pra cá a gente tomou mais cuidado ainda, né, com isso. Mas vou falar pra você, é difícil, muito difícil. E eu perdi minha bichinha por causa de cuidado deles. Que todo mundo fala que foi cada picada de escorpião e eles não tiveram cuidado de dar logo soro pra ela e Deus me errou, é. Em 2018, a neta deles, a Dassa Vitória, que na época tinha 3 anos, morreu depois de pisar no escorpião que estava escondido no tapete do banheiro. Cinco anos depois, o inseto volta a causar preocupação depois que vários escorpiões foram encontrados em casas da vizinhança. É escorpião de novo. Aqui, nesse bairro, só aqui. Toma cuidado. Onde tem um, tem dois. E, aliás, pode ter mais. No Hospital de Doenças Tropicais, referência para ataques de animais peçonhentos, os escorpiões são os principais causadores de acidentes do tipo. Quase 40%. As ocorrências se tornam mais frequentes nos meses mais quentes do ano. Atualmente, Goiás está sob influência de uma onda de calor que tem deixado a temperatura na casa dos 40 graus. Os bichos ficam mais ativos em busca de alimentos, principalmente baratas. Como a gente tem uma proliferação de insetos em geral, ele acaba tendo muito alimento disponível, ele acaba indo mais à caça, sai mais do seu esconderijo natural e procura abrigo também de chuvas, de locais úmidos. Então, a gente acaba tendo mais contato com esse animal. A médica infectologista Marina Roriz explica que, em caso de picada de escorpião, é preciso procurar ajuda médica imediatamente. É importante entender que todo paciente que tem acidente com escorpião, ele precisa ficar em observação algumas horas, porque pode evoluir dentro de algumas horas para um caso mais grave. Então, ele precisa ficar em observação. A daça demorou cerca de 45 minutos para ser atendida no hospital da cidade, que não tinha o soro usado para tratar a picada de escorpião. Ela chegou lá vomitando, 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 assim, sabe? Acho que a dor era tão grande que ela deu para vomitar. E eles vêm e não acudiam logo. Não acaba. Essa dor, a gente morre e leva. Porque foi um pedaço de mim. Essa dor me dói por sempre. Nem o pai, nem a mãe não sentem o que eu sento. Porque foi criado junto com a gente. A gente tomou amor, e esse amor parece que passou de fim, passou tudo para ela. Não, 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 não